A torneira do lavatório da minha casa anda a fazer ruídos estranhos. Ruídos estranhos? Sim. Uma vez eu ouvi a história de uma velhinha que vivia numa casa antiga e a torneira do lavatório dela também fazia ruídos estranhos. Durante a noite, os ruídos que vinham da torneira já nem eram ruídos. Pareciam vozes sinistras, vozes que chamavam a velhinha. Anda cá, anda cá. Eu estou a tentar ter uma conversa séria. Mais tarde, a velhinha desapareceu e a torneira do lavatório nunca mais fez ruídos. Não sei se vale a pena chamar um canalizador. No outro dia, eu ouvi a história de um homem leproso que foi à casa de banho e... Cala-te! Não quero saber disso! Tu nunca tentaste falar russo? Eu? Falar russo? Não. Acho que nunca tentei falar russo. Então tenta lá. Vá. Tenta lá falar russo. Vá, força. Vá, dá-lhe. Agora, com mais força. Com mais força? Fala esse russo, mas com mais força. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo o quê? Eu chego a casa, abro a torneira do lavatório e parece que está alguém dentro da torneira a falar russo como tu. Será que vale a pena chamar o canalizador? É isso mesmo? Obrigado.